De acordo com o Regimento Interno do TRT da 16ª Região, é correto afirmar que as audiências para instrução e julgamento dos feitos da competência originária do tribunal serão públicas e realizadas nos dias e horas designados pelo desembargador do trabalho a quem couber a instrução do processo, perante o secretário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 122 As audiências para instrução e julgamento dos feitos da competência originária do tribunal serão públicas e realizadas nos dias e horas designados pelo desembargador do trabalho a quem couber a instrução do processo, perante o secretário.